Como entender o amor narcisista? Vou explicar isso tudo pra você nesse vídeo. Pois é, porque no português a palavra amor significa afeição, significa querer bem alguém. Então, é muito difícil entender o comportamento narcisista, esse pseudo-amor narcisista, usando o português como base. Por isso, eu tive que voltar lá na Grécia Antiga para trazer pra você uma definição de amor. E ela está trabalhada pelo filósofo Platão, que viveu quatro séculos antes de Cristo. Olha só que interessante. Platão definia amor com a palavra eros, que hoje deu origem à palavra erotismo, que significa desejar algo que não se tem. Pois é, eros é justamente isso. É o amor que nós chamamos aqui de o amor infantil. Funciona como o movimento das crianças que querem aquilo que elas não têm. Você já viu uma criança, quando ela vê um amiguinho com um brinquedo que ela não tem, ela chora, ela quer aquele brinquedo, ela pede, ela fica doente, a mamãe vai lá, compra um igual, parcela em 12 vezes, dá pra criança, a criança fica muito feliz na hora. Dois dias depois, o brinquedo que ela tanto desejava está jogado no quintal. E a mamãe chega e diz, olha filhinho, já que você não brinca mais com esse brinquedo, a mamãe vai doar. E como passe de mágica, eclode aí um novo desejo por aquele brinquedo. Não mamãe, esse brinquedo é meu, eu amo esse brinquedo, deixa ele comigo, e depois volta a ser jogado de novo no quintal. Pois é, então o movimento narcisista é exatamente assim, pessoal. Ele quer aquilo que ele não tem, ele deseja aquilo que ele não tem, e quando ele tem, ele despreza. Ele mantém na fase adulta o mesmo comportamento afetivo das crianças, ele não evoluiu para o segundo tipo de amor, que é o amor filéus, que é eu amo e valorizo aquilo que eu tenho. O narcisista nunca vai amar e valorizar aquilo que está em conexão com ele. Ele sempre quer o que está fora. É por isso que sempre vai trair. É por isso que sempre vai buscar coisas fora do relacionamento. É por isso que quando você está com essa pessoa, ele te desvaloriza, te humilha, pisa em você e te invalida. E aí, quando você sai do relacionamento e quebra o ciclo, o que acontece? Ele volta a ter desejo por você. E manda mensagens, tenta o ruvere, tenta voltar, seduz, manda mensagem, diz que vai mudar, que tudo vai ser diferente, chora, esperneia, fica em depressão. E aí você fala, acho que mudou. E quando você volta, você volta a ser aquela bonequinha que é jogada lá no quintal. Então, não caiam neste jogo. O amor eros é o amor que funciona na mente das crianças. Mas chega uma hora que temos que amadurecer. Chega uma hora que temos que aprender a amar aquilo que temos e valorizar aquilo que temos. Precisamos entrar no amor aristotélico, que é uma evolução da nossa mente e da nossa expansão da consciência. Então, não caiam mais nesse joguinho. Narcisistas serão eternos eros, eróticos. Aqueles que desejam e que querem aquilo que eles nunca vão valorizar quando tem. Então, deixa de ser a bonequinha jogada, deixa de ser o bonequinho desprezado e passe a se valorizar. Porque você realmente precisa quebrar esse ciclo e precisa, sim, se ver longe dessa pessoa que nunca vai amadurecer e nunca vai crescer. Combinado? E se esse vídeo foi bacana, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like e também me siga nas redes sociais. Até o próximo. Paz e prosperidade. E aí E aí E aí Obrigado.